Linha 3 é para finalizar a introdução 8º Ré Depois, tônica segunda, terça menor ou terça Depende da pessoa que está interpretando Pode tocar terça menor ou terça Não vai dar tanta diferença Já que a tendência menor seria um mix Ré 7 ou Ré 7 e 9 É, preparando com o Sol menor 7 Então seria a 8º Comecei a sequência de voz